Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês três perfumes que se vocês têm um inspirado, não precisa ter o importado. Tô falando isso porque, gente, não tá fácil comprar perfume importado, né? Tá cada vez mais caro. Então, se vocês comprarem o decante dos perfumes importados, vocês vão perceber que esses inspirados que eu vou mostrar são idênticos. Então, assim, só se você realmente for um colecionador e tal, se for pra usar, cara, não gaste o seu dinheiro comprando esses importados, sério. Vou começar com o Hypnolic Poison ou The Toilet. O meu fica até no fundo do armário, tá até com uma poeirinha. Porque, gente, eu não uso. Não uso mesmo esse daqui. Então, nenhuma loja me deu nada. Eu comprei super caro. Na época eu comprei na Renner ou na Riachuelo, sei lá, acho que é na Renner. Eu parcelei e eu não pude comprar do grande, né? Eu comprei desse aqui. Eu acho que ele é 50ml. Bem cotoco. Gente, esse perfume, Hypnolic Poison ou The Toilet. Cara, assim que ele chegou, eu não gostei. Logo falei que ia vender, nananã. Nossa, ele tá usado a metade já, praticamente. Não sei se dá pra vocês verem o líquido. Deve dar. Dá pra ver, não? Dá sim. Tá aqui, tipo aqui. Gente, eu não gostei. E aí eu usei. Ele evolui na pele de um jeito incrível. Assim que eu vou rir, eu sinto uma coisa menta nele, mentolada. Depois ele vai ficando uma baunilha sexy, uma fumaça, assim, de fundo. Uma baunilha cremosa, muito envolvente. Muito diferente de Vanilla Lace, desses perfumes de baunilha que a gente tá acostumado por aí, sabe? Ele realmente é um cheiro incrível. Mas será que ele vale 700 reais? Cara, ele tá cada vez mais caro e mais raro. Quem sente esse perfume, não sei se na 2M Importados vende decante, na guia do decante, talvez venda, não sei. Compre o decante dele. Meu, se você tem Crazy Poison da In The Box, olha a cor dele. Com o passar do tempo ele vai ficando ainda mais escuro porque ele tem bastante baunilha. A tendência dos perfumes com baunilha é mesmo mudar de cor. Quer dizer que ele tá mais forte? Não. Quer dizer que ele tá estragado? Não. Quer dizer apenas que ele mudou de cor. Só isso, mudou de cor. Cara, é idêntico. É idêntico. Tem perfumes inspirados no Hypnolic Poison? Olha só, até a cor acho que combina. Vamos ver se foca. Vamos ver se eles não combinam. Gente, tem perfume inspirado no Hypnolic Poison? Que é aquela parte do Hypnolic Poison? Já baunilhado, sexy e tal. O da In The Box é um dos poucos que realmente mostra a evolução do perfume. Sabe? Você percebe as notas de saída, as notas de coração. Você não vai direto ao ponto. Luma, aqueles perfumes que vão direto ao ponto, né? Que já vai logo pra evolução do Hypnolic Poison. Você gosta? Gosto. Eu amo a evolução do Hypnolic Poison. Inclusive, tomei um baita de um elogio do gerente da Unimed na época. Mas, enfim, né? Então, é claro que eu gosto. Porém, gente, quando o perfume abre de uma forma, eu acho que ele abre meio gelado. Porque eu sinto essa menta da In The Box, eu sinto a mesma coisa. E vai evoluindo. Você borrifa um em um braço e o outro no outro. A evolução vai andando direitinho. Ah, eu acho isso tão incrível. Incrível. Então, eu super indico o Crazy Poison da In The Box. Lembrando que nós estamos com cupom de desconto. Caraca, Luma. Gente, acho que pelo menos uns 4 anos sem cupom de desconto. Agora que está com cupom, aproveita. Não espera tirar o cupom pra depois chorar. Aproveita que está com cupom de desconto. Quem quiser ir direto pro site da In The Box, eu deixo o link também no box de informações. Muita gente cai no site errado porque é In The Box perfumes. Não é In The Box puro. E aí, tem gente que cai em outro site pra não ter erro. Clica no link que você cai direto lá. E usa o cupom, tá? Vou deixar passando na tela. E, gente, Crazy Poison é igualzinho ao Hipnoric Poison. Tem a fixação monstruosa. Gruda, gruda, gruda demais. Assim como o original. Então, não deixa nada a desejar. O meu está na metade. Se eu pudesse, eu até abria o meu aqui, ó. E derramava o Da In The Box aqui dentro pra ficar cheinho. Porque parece que é igual. Parece que é o mesmo líquido. Juro que parece. Muito igual. Outro que você não precisa ter. Você não precisa ter Yes I Am da Caixa Real. Não precisa, cara. Se você tem Yes For Her da In The Box. Gente, também sugiro que vocês comprem o decante da In The Box. E o decante do original, lá na guia do decante, vende decante da In The Box. Vocês sabiam? Vai lá. Tem cupom também. Luma VIP. Compre o decante da In The Box. E compre o decante do original. Que lá deve ter também do Yes I Am tradicional. Gente, é igualzinho. Eu conheço outras fragrâncias inspiradas no Yes I Am. Já teve o da TB Cosméticos. Amo a Capariz. Tipos. Só que, gente, nenhum é idêntico como o da In The Box. Eu sempre falo isso pra vocês. Por exemplo. O da Tipos, ele é mais doce. Eu gosto. Amo. Tudo que é mais doce, eu vou gostar. Vou amar. Mas vocês querem um idêntico. O da TB Cosméticos já não existe mais. Não é mais vendido. O da Amacabaliz também é bem parecido. Só que ele fixa menos. O da In The Box fixa muito mais, né? E é o cheiro idêntico. Não é mais doce, nem menos doce. É tudo igual. Gente, eles conseguiram chegar na perfeição. Olha o tanto que eu já usei. Todo mundo que eu apresento esse perfume se apaixona. Ele é igualzinho o Yes I Am da Cacharel. Ele tem um cheiro bem bonequinha nova. Bem princesinha. É um cheiro que eu amo. Eu usei no batizado do meu filho. Depois do batizado da minha filha. É um cheiro que eu gosto de usar em momentos especiais. Ele exala muito. Apesar dele transmitir uma certa coisa meiga, né? Por conta dessa framboesa que transmite essa coisa meio bonequinha, moreninho. Mas ele exala muito. Rende muitos elogios. Mas dá pra usar um calorão de buena, gente. Com certeza. Porque ele não é um perfume melado. Cara, ele é sensacional. Luma. Eu tenho o Day in the Box. Sonho com esse. Cara, não existe necessidade. Sério. Porque ninguém anda com o perfume pendurado no pescoço. Então, o cheiro que você exala com esse é o mesmo que você exala com esse. Sendo bem sincera. E outro que eu fico chocadíssima. Chocadíssima de quanto ele é idêntico. É este aqui. Lá no E For Her. Esse aqui eu usei bem... Acho que de todos ele foi o que eu menos usei. Pera aí. Ó. E esse For Her, gente, eu já... Acho que é meu terceiro ou quarto frágico. Olha aqui. O Ipnonic Poison, ele é muito potente, gente. Olha aqui o que eu usei dele. Pra usar esse aqui, eu dei pelo menos umas 500 borrifadas. Esse aqui eu usei mais do que o Ipnonic Poison, parece. Sei lá. Gente, esse aqui lá no E For Her. Ele é inspirado num perfume que quando ele foi lançado eu não tinha. Lá no Ipnonic Poison é só. Gente, este perfume é o cheiro mais quente que eu já senti em toda a minha vida. Ele é quente mesmo. Olha aqui como é que ele é, tudo escuro. Tem essa rosa aqui, ó. Preta, tá vendo? A tampa dele também é meio fumê. Não sei se se usa essa palavra ainda, fumê. Mas é na minha época, fumê. Olha. E eu acho que tudo isso escuro nele é pra transmitir real. Nossa, ele tá também com poeira. Porque, gente, eu uso muito mais os meus inspirados do que os meus importados, né? Porque eu não sou rica. Se o meu importado acabar, eu não sei se eu vou conseguir comprar outro. Então é claro que eu vou usar mais o inspirado. Ainda mais se o inspirado foi igual esse aqui da In The Box, que é idêntico. Printa aí o nome, porque nem sempre é fácil de entender. Lá no I For Her. Ele é inspirado no Lá no I Tressor. É um perfume doce? É. Mas é um doce sexy. Nenhuma criança combinaria usando esse perfume. Eu diria que nem adolescente não combina. Ele é um cheiro até afrodisíaco. Vou dar uma borrifada, vai até lá em cima. Quente, quente, quente. Ele é um doce. Não sei se tem café, mas às vezes me remete um pouquinho. O fundo dele meio quente. Parece como se ele tivesse uma nota de café. Não sei se tem. Talvez fava tom, que eu não sei, gente. Mas eu já fiz resenha dele, mas eu não consigo decorar notas de todos os perfumes. E eu não olhei. Mas ele é muito igual ao original. Mas é muito igual. Então, se você ama esse perfume aqui, e você tem o da In The Box, como é que pode? É muito parecido. Não chora. Não precisa chorar, meu bem. Porque o da In The Box tem o cheiro igualzinho ao original, que se inspirou, que ele se inspirou. Então, na minha opinião, só se você tiver realmente dinheiro sobrando, de boa e tal. Se você tem o da In The Box, você não precisa ter esse aqui. Quer confirmar? Compre o depante do original, pra você comparar com o da In The Box, pra você não ver se é igualzinho. Na minha pele fica idêntico, tão doce, tão quente, tão sensual, tão afrodisíaco, tão provocante quanto o original. Esse aqui da In The Box. Então, na minha opinião, se você tem esses três perfumes da In The Box, você não precisa desses três importados aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse tema de vídeo. Posso fazer mais vezes. E é isso. Quem quiser comprar o site da In The Box, está disponibilizando o cupom. Até quando? Não sabemos. Então, aproveita. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.